Ontem a Natália trouxe informação sobre a prisão de dois suspeitos de matar o empresário Bruno Bailão. Aquele caso que aconteceu ali na região do Residencial Junqueira, em Goiânia, próximo ali ao Vera Cruz. Ontem mesmo a Natália tinha trazido a informação de que um fornecedor de queijo, né, estava entre os presos. E hoje a polícia falou um pouco mais sobre esse assunto. Natália, o que mais a polícia esclareceu hoje sobre esse assassinato? Muito bom dia pra você! Oi, Aloares, bom dia pra você, pra quem acompanha a gente. Só reforçando que esse crime aconteceu no dia 15 de fevereiro. O empresário Bruno Bailão levou oito tiros, claro, não resistiu, morreu ali na hora. Esse crime aconteceu na saída pra Trindade. E a gente até mostrou ontem naquela imagem, né, do momento em que ele é alvejado, que um dos criminosos, ou seja, o mandante desse crime, estava lá no local, dentro da caminhonete, viu absolutamente tudo e depois ainda foi prestar auxílio pra família, como se estivesse preocupado, esteve em contato com a família, dizendo que estava muito triste, mas a polícia já descobriu que o Edgar, que é esse homem que é fornecedor, trabalhava como fornecedor de queijos pro Bruno, foi o mandante. E agora a gente traz também informações a respeito do executor. Delegado João Paulo, que fez essa investigação, ainda está fazendo essa investigação, está aqui. Delegado, quem são esses dois homens, qual foi o papel de cada um deles e a ligação entre eles? Bom dia. Bom dia. O Edgar, ele é proprietário de um laticínio situado ali na zona rural do município de Umas e ele fabricava queijos e repassava pro Bruno. O Bruno era representante, ele distribuía essa mussarela em diversas redes supermercados aqui da capital goiana. Eles mantinham negócios há cerca de 10 anos, que eles já travavam negócios. Só porque ultimamente o Edgar acabou assumindo uma dívida aí com o Bruno, que é a vítima, no valor de R$ 250 mil. E como ele estava passando por uma situação de aperto financeiro ali, uma dificuldade financeira, ele resolveu contratar o Henrique. O Henrique é um indivíduo que morava ali ao lado do laticínio do Edgar. E eles já se conheciam há vários anos, numa granja. E aí ele conheceu, ele contactou o Henrique, o Henrique se dispôs a cometer esse crime. Para tanto, o Edgar pegou uma arma registrada em nome dele, porque ele é CAC, deu pro executor, que é o Henrique, e o Henrique foi lá e cometeu esse crime no dia 15 de fevereiro. E cobrando, para tanto, R$ 15 mil, o que equivaleria a 6% do valor dessa dívida, fazendo um cálculo. Vale destacar que dia 15 foi o dia que eles conseguiram consumar esse delito. Mas eles tiveram outras três tentativas. Na verdade, foram três ao total até que se consumassem. Dia 12 de fevereiro, ali no trevo de Anicuns, tanto o Henrique quanto o Edgar, eles iriam atentar contra a vida da vítima, durante a entrega que o Bruno estava fazendo. Só que, como tinha muitas testemunhas, eles desistiram. Mais uma vez, no dia 14 de fevereiro, o Henrique vai numa motocicleta sem placas, que depois se descobriu que essa motocicleta, uma Honda DV utilizada no dia 14, pertencia ao Edgar. Também vai na casa da vítima, se passando por entregador no Mercado Livre. Mas, mais uma vez, ele não localiza a vítima e não consegue cometer o crime. No dia 15, dessa vez, o Edgar, simulando a entrega de mussarelas, ele faz com que a vítima saia para retirar o seu veículo, enquanto ele entraria com a caminhonete para fazer a descarga desses produtos. E, quando a vítima sai, o executor se aproxima ali de maneira sorrateira e calmamente, surpreende a vítima, desfere oito tiros com a arma, que foi apreendida, a arma do crime foi também apreendida, e a vítima, infelizmente, evoluiu a opa no local. Também chama a atenção o fato de o Edgar ter ficado no local e ele ter ali acionado a polícia. Ele acionou a polícia relatando um latrocínio. O que é latrocínio? É um roubo com resultado morte. De imediato, a equipe da polícia civil se desloca para o local e, analisando a filmagem, a gente verifica que o modus operandi, como ali aconteceu, era totalmente incompatível com a subtração patrimonial violenta, ou seja, com o crime de latrocínio. E que, ao que tudo indicava, se tratava de um homicídio. Chegou para matar mesmo. Chegou para matar e não levou nenhum pertenço. Então, não tinha nenhuma possibilidade de se tratar de latrocínio. Isso já era a primeira tentativa do Edgar de criar linhas falsas de investigação. No dia 15, o Edgar pressou um depoimento no dia do crime e ele lançou ali algumas linhas de investigação, alguns desafetos, inclusive mencionou policiais com quem a vítima teria algum tipo de rivalidade, algum tipo de atrito, com a única e exclusiva intenção de afastar ali a responsabilidade dele, querendo, assim, desvirtuar, criar linhas de investigações desligadas da realidade para que ele não fosse identificado. E outro ponto também que chamou a atenção, isso desde o início, foi que o executor, o Henrique, no momento do crime, ele empreende fuga no sentido em que o Edgar está. E o Edgar estava na caminhonete. Ele poderia ali ter jogado a caminhonete em cima do executor, quando, na verdade, não. Ele desce e simula que tentou jogar o sapato nele, só para, mais uma vez, reforçar esse álibi. Então, algumas coisas chamaram a atenção. Um crime praticado à luz do dia, com câmeras, com testemunhas presenciais, e o executor com muita calma. Muita calma por quê? Porque o mandante estava na cena do crime, auxiliando ele. O delegado, esse executor, o Henrique, ele não tem nenhuma passagem pela polícia, mas, ali na hora, ele chega e atira de forma certeira. Por que ele tem essa habilidade com armas? Isso, inicialmente, chamou a atenção, mas, agora, a gente apurou que, na verdade, ele tem um manuseio prático. Ele é acostumado a manusear armas, como ele foi criado na fazenda. Ele disse que foi acostumado a manusear armas, e disse que ele é muito novo na caça de animais e tal. Então, ele não é caque, ele não é um caque, só porque ele tem uma prática, realmente, no manuseio. E chamou a atenção, empunhadura dupla, fazendo visadas, não por outro motivo, que ele acertou todos os tiros que ele realizou ali. Então, ele tem um manuseio prático, mas ele não é caque. O executor, o mandante, sim. Pois é, e o mandante, o Edgar, esse sim, já tem passagens pela polícia por quais crimes? O Edgar, ele tem registro criminal por crimes vinculados à violência doméstica, contra a mulher, ameaça, lesão corporal, e também por posse ilegal de arma de fogo e por receptação. Ontem, a família ressaltou que essa dívida, a gente até chegou a falar que era de quase 300 mil, hoje a gente pode dizer que seria de 250 mil reais, ainda é um valor muito alto, seria porque o Bruno, a vítima, pagava adiantado por esses queijos. Isso realmente acontecia, mas não chega a ser esse valor total. O que foi que acabou acumulando esse valor total dessa dívida? É porque eles entabulavam negócios há muito tempo, há praticamente uma década. Então, pelo que foi apurado, eles mantinham dois tipos de negócios, a compra e a venda da mussarela, onde o Bruno comprava a mussarela do laticínio do Edgar, e paralelo a isso, segundo foi relatado, eram negócios relativamente autônomos, ele intermediava cheques que eram descontados pelo Edgar. Então, o Edgar repassava os cheques para o Bruno, o Bruno encaminhava para indivíduos que descontavam esses cheques. A dívida de 250 mil, que é esse montante mais elevado, é dessa intermediação que a vítima fazia no desconto desses cheques. Segundo a gente apurou, no dia do assassinato, tinha uma dívida ali, também envolvendo a transação dos queijos, da mussarela, mas esse valor era menor. E considerando o montante que eles comercializavam, que eles entabulavam ali mensalmente, era um montante considerado pequeno, porque as negociações só da mussarela, do Bruno com o Edgar, giravam em torno de 250 mil mensais. E o valor que o Edgar deveria entregar de queijos para o Bruno era relativamente pequeno. Excelente, viu, delegado? Obrigada pela sua participação, pela entrevista, parabéns pelo trabalho. Para a família é muito triste perder alguém, mas com certeza é um alívio saber de toda a história o que aconteceu e que essas pessoas continuam presas, né, Oloares? Natália, como o delegado também destacou, chamou a atenção, o comportamento do Edgar, é fato que, eu repito, eu já tinha, no dia do crime eu alertei isso aqui, veja, gente, é muito estranho o comportamento dessa pessoa, dessa caminhonete preta, né? A caminhonete sai, para do outro lado, ninguém desce a caminhonete, ou seja, você presencia alguém sendo executado e não faz nada, não corre, não desce, não faz nada ali. Agora, chama a atenção, pela experiência desse rapaz, o executor, há possibilidade dele estar envolvido em outros crimes de pistolagens na região, Natália? Durante o depoimento, o Edgar ficou calado, não disse nada, e o Oloares pergunta, pela frieza dele ali no momento do crime, pela forma como ele tenta disfarçar, tenta enganar a polícia com conversa, ah, investiga isso, investiga aquilo, enfim, há suspeita por parte da polícia de que ele esteja envolvido em outros crimes desse jeito, dessa forma, ali na região de Inhumas, ali no entorno? Não por outro motivo que nós divulgamos as imagens, tanto do Edgar quanto do Henrique, para caso exista algum outro crime ali, que eles possam estar envolvidos, porque houve uma certa frieza, uma calma, diversas tentativas ali, até eles consumarem esse delito, há essa possibilidade, essa possibilidade não está descartada, e a divulgação das imagens, ela vai fomentar nesse sentido, se tiver algum crime em alguma região adjacente ali, em Inhumas, alguma zona rural, que foi praticado com mortos operantes, ou com pessoas com características físicas semelhantes, eles vão ser provavelmente identificados, e se isso aconteceu, agora, mais uma vez, responsabilizados. Obrigada, delegado, eu preciso te liberar para uma outra equipe, muito obrigada pela sua participação, e qualquer denúncia neste caso, Oluares, é bem-vinda, lembrando que o telefone para denúncias é o 197 da polícia. Obrigado, Natália, parabéns à polícia, então, caso aí você da região de Inhumas, você de repente tem informações aí sobre outros crimes que eles teriam envolvimento, ligue no 197, que eu disse que denúncia da polícia civil, ou então, né, pode me chamar lá nas redes sociais, vai lá no Instagram, Oluares Ferreira, lá tem um WhatsApp que você fala diretamente comigo, pode fazer denúncia lá, que eu vou repassar para as autoridades sem te comprometer, tá bom?